E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e bom? No vídeo de hoje eu irei fazer o segundo episódio da nossa série de um turnage, né? Era pra ter saído mais cedo esse vídeo, mas não saiu. Eu vou logo avisando, o jogo não resetou nem nada, não é notícia ruim. Eu morri tentando jogar em off pra conseguir umas coisinhas. E eu acabei recuperando as coisas, mais ou menos das coisas que eu tinha. Então vamos dar o play aqui, eu acho que era um single play que a gente jogava. E vamos ver o que vai dar. Eu sei que eu parei perto de uma cidade. E eu tô muito confiante que eu vou morrer. Ó, como eu disse pra vocês, eu já tô com o bastão. Eu acho que eu não peguei nenhuma arma ou coisa do tipo não. E eu não peguei nada que fosse tão útil assim mesmo. De melhor do que a gente tinha, mas eu já peguei esse bastão que ele é bem melhor do que a katana que a gente tinha. Porque sério, não dava pra ver aquele katana, era muito ruim. E vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente... Ui, que susto! Olha aí, né? O bastão é até rápido, mano. Pra bater assim com ele. E o... Quando ele bate mais forte, também é melhor. Mais ou menos. Naquela cidade, eu acho que era pra ter um carro, mas não tem. Eu não sei se é a cidade que tem um carro, não sei se é a que não tem. Tem tanta cidade nesse jogo, galera, que a gente acaba se perdendo. Eu não sei nem qual autor. Não tem uma parte explicando, né, pra mim. Agora vamos aqui, que eu vi que tem uma ponte pra cá. Ó, um batedeiro de carro bem feio ali, uma ponte, parece que é só isso que tem ali. Eu acho que deve ter um zumbi igual, todo lugar assim que era movimentado antes de... Bom, virar, nunca dar de nada. Então vamos tentar mandar aqui esse zumbi aqui, sem levar dano. Porque dano é uma coisa das melhores. Mas tem uma cidade. Agora vamos ver. Tem um zumbi ali. Esses zumbis que tão deitados, eles me dão mal. Parece um cachorro, corre no trás de vocês. Matar ele. Ai, galera. Não ia, 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 não ia. Toma, toma. Toma, na cara. Olha aí. Eu não joguei. Quando eu tava repanhando as coisas, eu não joguei muito pra... Ou voltar com uma pistola, umas coisas que eu vou fazer, tá sem sentido, né? Porque pra voltar todo um, pra finalizar o jogo, aí eu ficaria melhor. O cara voltou com um monte de coisa, sendo que no último episódio ele tava só com umas coisas. Isso é muito grata. Vamos pegar aqui, eu não... Eu não vou mentir, porque eu tô com um pouquinho aqui... De sangramento aqui, mas eu acho que não deve ser nada de grave, mas eu não vou pegar essas coisas. Eu também vou pegar uma vitamina logo, pra tomar ela, porque o mesmo em vez de... Como é que eu posso dizer? De... 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 De radiação tão altos demais. Altíssimos. Radiação. Isso não é legal. Vamos tentar matar aqui esse zumbiizão. Ele... Tá, caramba. Oh, meu Deus do céu, galera! Que foi isso? Que foi isso, véi? Meu computador deu um aviso no meu computador, meu computador deu um aviso no meu computador, eu não esperava que ele apareça logo agora, né, galera? Eu acho que eu vou ter que dar um corte. Eu acho que eu vou ter que dar um corte. Que ele ia ficar tão leve assim, mas... Só tem um problema, galera. Eu não tô vendo bichinho de corte. Eu não tô vendo bichinho de corte. Eu não tô vendo bichinho de corte. Eu tô dadinho que tem aqui, meu Deus do céu. Espera aí. Pronto. É... Eu vi, tá bom. Eu li. É porque tem um monte de minhas pessoas. Eu sou todo doidinho, galera. Eu não percebi a minha irmã. Não, eu vi, tá só pela parede, viu? Só pra avivar. É, não tá tendo um aviso, então eu não vou me incomodar tanto assim. Ai, beijo de bicho, ó. Tô só de mim. Ai, galera, véi. Eu dou essa merda, véi. Caraca, meu. Sai de mim, ó. Desgruda. Eu acho que vai do meu pé. Vamos ver o que é que tinha, né, galera? Eu acho que jogar, assim... É... Um Turner é meio chatinho, às vezes, né? Porque eu não tenho tanta coisa assim pra se fazer. O negócio é sobreviver, né? E eu preciso fazer uma série, né? Porque é normal hoje querer fazer uma série. Sim. Eu não acho que é normal. Eu acho bem normal. Ainda não tô conseguindo pegar. Nerd. É aquele negócio. Então, isso aqui... O que é isso? Se eu acho que eu perdi tão errado. Deu isso aí. Vamos jogar esse feiro fora, como eu vou precisar. E vamos pegar e vamos hidratar essa cenoura, e vamos pegar este deserto árbitro. Eu tenho que botar uma coisa atrás, não tenho, então, eu vou jogar essa aqui. Tá bom, que não tá amado a cenoura dessa. Eu não, não. Se for para tirar as minhas coisas, eu não vou ter que pegar. Ah, meu Deus, eu não acredito, eu vou ter que ficar assim. Agora vamos aqui, vamos ver se a gente consegue... Baixo também, desculpa isso. Eu vou ter que pegar. Meu Deus, a gente tirou todas as minhas coisas, a gente tinha para pegar. Isso aqui que eu nem sei o que é que eu vou utilizar isso aqui, né? E o segundo episódio da série de um plano editava mais do que na hora de ir. Não tá acontecendo algo muito, meu Deus, deixa eu ver o que vai acontecer no próximo episódio. E aí eu tenho que ficar sabendo, meu Deus. Ah, não. Tá normalzinho, tá normal. Tá no nível normal de... É... Coisas que podem acontecer, vamos falar assim. E eu vou pegar essa bundagem e vou ter que tirar. Não sei se eu tô usando a bundagem. Tá usando a bundagem. Tá usando a bundagem, tá usando a bundagem. Tá usando a bundagem. Outra coisa que não era para ter usado. Não era. Não era. Vamos para cá para ver se a gente compra alguma coisa. Oh, eu sou militar. 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 Eu acho que esse chapéu é muito feio. Não vou usar esse chapéu. Eu não sei se ele... Que me deu dano. Ou coisa do tipo. Mas eu acho bem feio mesmo. Então eu não vou usar. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Da moda, galera. Agora. Eu sou modelito. Eu tenho que usar modelitos bonitos. Eu tenho que usar modelitos bonitos. Agora... Eu vou ter que misturar os quadinhos. Eu vou ter que misturar esse programa, galera. Porque não estou mais aguentando. Essa coisa eu estou... Não. Acho que a gente encontrou algo interessante. No vídeo de hoje. Mas eu vou ficar bem feliz mesmo. Só se eu encontrar uma mochila. Me dar uma mochila. Fique feliz. Não feliz. Mas eu acho que a sorte não é tão grande assim. Eu vou tentar pegar tudo que eu conseguir. Eu vou tentar poder matar todos os zumbis. Para não ficar aquela coisa. Né? Um monte de zumbi tentando me matar. Eu não consigo me matar. Eu vou tentar matar só os que estão perto de mim. Eu vou tentar. Não levar hit desse carinho aqui. Oh. Sem hit. Não levei nenhum dano. Ai, meu Deus. Não levei nenhum nariz. Eu tô com muito medo, galera. De morrer. Nessa base militar. Toda vez que eu venho na base militar. Tô morrendo. Toma, 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 toma. Eu não sei se é por besteira que eu faço ou por coisas do tipo. Mas eu sempre morro. Então, assim, é meio que o limite eu tô vindo. Eu tô me perguntando. Por que eu vi se eu ia morrer? Ah! Vai só mais um, só mais um, só mais um. Dei. Ai, que susto! Ô, amigo? 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 Amigo, você é louco? Então, eu te encontro o segredo. Você acredita que fala baixo? Ou com um beisebol. Um... Bastante beisebol na cara também serve, né, galera? Então, vamos aqui. Ah, galera. Eu quero que vocês me ajudem no último vídeo. Se eu não tô me ajudando. Porque vocês me odeiam, por acaso? Porque vocês não tão vendo o vídeo que tá errado. Porque era uma série que vocês cortavam muito. E eu quero que vocês gostem da série. Porque, se não, eu vou ter que parar de fazer vídeos da série de Itarraria. Porque tem vídeos da série de Itarraria. No outro tempo, tem tantas visualizações que eu tava esperando. E teria porque eu tava fazendo um tempo pra não gravar o vídeo de Itarraria. Eu pensei que o pessoal ia cortar, né, de sair o vídeo e tudo mais. Mas, pra mim, foi como se eu não tivesse gravado o vídeo novo. Então... Foi meio chato isso. Porque é como se eu tivesse despertado meu tempo gravando uma coisa que vocês não iam ver. Isso é bem chato mesmo. E... Encontrei dois carros... Três carros lá na frente. E dois aqui. E dois bem ali, né, no galpão. Agora vamos ver se... Eu só queria uma mochila. Eu não quero essas coisas. Eu quero uma mochila. Uma mochila só. Só. Só uma mochila. Eu não quero bandalho. Eu não quero essas coisas. Eu quero uma mochila. Me dá uma mochila. Eu fico muito feliz. Eu também fico feliz quando você me dá uma roupa. Muito legal. Por que, galera? Vocês não estão sabendo o que que eu peguei, galera. Uma roupa toda disfarçada, galera. O pessoal não vão me ver com isso aqui. Desculpa. Só que isso vai ser totalmente inútil. Porque se funcionasse com o jubi, seria mais efetivo. Eu só falo assim. Opa, opa. Toma, toma. Ai, galera, velho. Sai daqui. Sai, 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 sai. Toma. Me tomou na cara dele. Vamos ver se a capa que eu te encontro. Eu quero uma mochila. Velho, não, sério. Me dá uma mochila. Fico feliz. Não quero outra coisa. Eu quero uma mochila. Vamos ver. Ai, galera. Ai, galera, velho. Não, galera. Não, galera. Galera, velho. Não. Tá me incomodando. Eu vou ter que parar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa que eu gostei. Tudo mais. Você sabe já o que é pra fazer, né, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa que eu gostei. Que vai ajudar muito o canal. E... O carro tá com gasolina. O carro tá com gasolina. E... Eu não vou terminar o vídeo por aqui. Eu vou tentar fazer mais umas coisinhas aqui. Por favor, que esteja cheio isso aqui. Pô, tá cheio. Vou ver aqui se a gente consegue enxergar o carrinho com gasolina. E... Com essa gasolina, a gente pode sair andando por aí, meus amigos. Por aí. E parece que eu tô com a mochila.